Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Facilitando Elden Ring, essa série de vídeos iradíssima. Muito obrigado pelo carinho, pelo feedback, vocês são incríveis! E é por isso que tá continuando, tá? É por causa do seu feedback, então já deixa o seu like. E se você quiser mais vídeos, o link da playlist tá no topo da descrição. No vídeo de hoje eu vou ensinar duas armaduras bem legais, né? Eu já ensinei armadura de mago, mano, eu tenho uma armadura de mago, eu tenho mais ou menos noção de onde tá, a internet ninguém fez vídeo, ninguém sabe exatamente, eu estou caçando, meus dias ultimamente são unicamente procurarem essa armadura. Mas em breve vai ter mais um set de mago muito legal pra vocês, tá? E hoje eu vou colocar aqui algumas armaduras, guerreiro mais pro pesado, pode-se dizer assim, mais pro pesado. É, será? Tudo bem? Enfim, então vamos lá, são algumas armaduras que estão bem famosas, o pessoal ainda estava um pouco na dúvida de como fazia pra pegá-las, mas hoje eu vou ensinar pra vocês as duas, são bem legais, são visualmente bem bonitas, tá? E eu sei que, mano, no final das contas tem bastante gente querendo jogar aí com personagens na base da porrada, então são armaduras que vão ficar muito legal e vão combinar, até que o seu set de mago também é uma delas que é bem legal. Na verdade, uma é uma armadura, o outro é um elmo, vocês viram aí pela thumb, é a armadura, o kit da caveira e o elmo do lobo, que são bem legais. Eu vou, no final desse vídeo, abrir meu inventário, se tiver alguma das armas ali que te chama atenção e você estiver curioso, manda aí nos comentários que eu vou responder, vai ser um vídeo mais rapidinho hoje, tá? Então vamos lá que já enrolei demais aqui, tá bom? Primeiro de tudo, vou imaginar que você viu pelo menos os primeiros vídeos aí do Facilitando Elder Ring e que seu mapa já está bem liberado, até pelo menos aqui, depois da margem do Lago de Lúrnia, nas ruínas de Lásquia, tá? Que é esse primeiro checkpoint aqui, então tu vem na margem do Lago de Lúrnia e vem para as ruínas de Lásquia, certo? Daqui das ruínas de Lásquia, o nosso negócio que a gente vai ter que chegar é mais ou menos aqui, ó, o vilareiro do Jaubináricos. E o jeito de chegar ele é um caminho que fica mais ou menos por aqui. Então eu vou deixar um pinguizinho número 1, tá? Só pra gente se guiar mais facilmente. Você vai olhar, ó, é aquela cidadezinha ali, tá vendo? Então a gente vai meio que mirar nessa cidade, vai na direção dela e vai resolver o corre rapidinho. Pra quem não sabe, eu faço os vídeos mostrando etapa por etapa. A minha ideia é não estragar a experiência de jogo pra vocês, ao mesmo tempo que eu dou umas dicas legais pra que vocês tenham, mano, itens legais, equipamentos, maneiras de investir nos seus itens. E os comentários de vocês ajudam muito com que eu defino o conteúdo. Então, mano, é óbvio, eu preciso muito do seu comentário, do seu feedback, mesmo que seja um comentáriozinho fofo, um agradecimento, isso me motiva muito, inclusive, nesses dias que estão sendo bem difíceis por alguns motivos pessoais, mas... É... me ajuda já demais, tá? Ó, ali, ó, ficou direitinho o ping, também naquela abertura na montanha, ali que a gente vai pra pegar. O primeiro site vai ser o da caveira, tá? Mas também, se você, pô, quiser um conteúdo em específico, tem um pessoal pedindo um guia muito básico do jogo, tipo assim, pô, pra gente, como que equipa magia. Mas, mano, tem um tutorialzinho no começo do jogo, lá no meu primeiro vídeo eu ensino a fazer o tutorialzinho, ler com calma, porque, mano, se eu for, tipo, pegar muitos pormenores, assim, aí ferrou, porque o YouTube também dá uma limitada na quantidade de vídeos que a gente solta, né? Então, eu não posso soltar muito mais do que dois vídeos, tá ligado? Tipo, um terceiro vídeo até vai, mas é um problema. Então, pô, não rola algumas coisas, eu tô tentando, tipo, fazer um conteúdo. Quando eu vejo que tem algum conteúdo e que disseminou já muito aqui pelo Brasil, é, eu não faço, porque eu imagino que vocês já vão ver em outros canais, né? Então, de maneira geral, eu tô tentando aí fazer uma cobertura que te dá liberdade pra criar mais, pra se divertir mais, enfim, né, um outro foco que eu tenho aqui. Mas, normalmente, tem o cara, ah, vem aqui, pula nesse buraco, pronto, 10 mil runas. Não é muito o que eu tô mirando, tá? Mano, viram que foi sem segredo, né? Passou pelos buraquinhos da montanha, você vai subir ali, tá? Quando você chegar aqui, ó, você vai ver esse mano aí rezando nesse poço e tudo mais. Essa missão, mano, me deixa com umas dúvidas, tá ligado? Porque é o seguinte, eu vou aqui mandar, então, a gente vai liberar esse ponto, esse local de graça aqui, certo? O meu já tá liberado. E o negócio da armadura tá ali. De onde vai sair essa armadura? E isso que é o legal da Elden Ring, a gente vai tomar uma ação agora no jogo que vai influenciar o nosso game, o nosso mundo, os personagens do nosso mundo. Então, eu não sei exatamente o que isso pode afetar no late game. Então, se você tiver uma conta secundária, um outro boneco e tal, talvez valha a pena você fazer, tá? Essa aqui, aparentemente, ó, então a gente voltou aqui no salão, essa aqui, aparentemente, não muda nada. Porque esse brother aqui, ele não fala com nós, né? Não fala, ele fica aí com essa cara de cu, encostado na parede. Você, ah, é, você ganha a pose dele, tá? Vem aqui e fala com ele antes. E, mano, o que vai acontecer agora, meu parceiro, é que esse NPC aqui vai de base, tá? Então, é isso, a gente vai ficar com a armadura dele. Não dá pra bater aqui, certo? Ó, você pode ver, a gente tá na mesa sagrada, né? Mano, tá rolando, inclusive, tá todo mundo ficando com a maldição do abracinho da mina, hein? Você abraça aquela mina lá, ela te amaldiçoa, viu, guys? Toma cuidado. Se vocês irem que eu falo isso, depois eu falo. Então, enfim, mano, eu só quero deixar bem claro, e quando você faz um negócio desse, quando você mata um NPC, eu não sei o que isso vai influenciar. Elden Ring e o Soul são jogos de pequenos segredinhos e muitas vezes eles não são claros, tá? Então, toma cuidado. Não custa, você vê que, tipo, nesse meu personagem aqui, eu não fiz a armadura de gêmeos, que saiu o vídeo hoje de manhã, só por segurança, tá? Bom, voltamos então pra esse local da graça. Vamos ser rápido aqui na parada. Eu acho que aqui não dá pra chamar cavalo, ou dá? Dá sim, beleza. Então, você vai vir por aqui, pode dar uma corridinha. Simplesmente você vai ignorar esse cara. Se você quiser matar ele, tudo bem, mas... Puta bicho merda. E você vai chegar nesse vaso. Tá vendo esse vaso aqui, ó? Dá um tapinha no vaso. Vai desfazer o feitiço. Ai, puta, é pior que eu vou ter que matar esse comédia aqui, hein, guys. Ai, que isso, velho? Vai matar ele com o mago? Faz o negócio com o mago nesse jogo? Fica lá tirando o tirinho da fadinha? Caralho, eu vi, eu vi, acho que foi o... Nossa, nem lembro, eu vi alguém agora. Acho que é o Tomé. É o Tomé que eu vi, mano, na Twitch falando. Aqui a gente não joga de fadinha. Eu rachei o bico, velho. Caralho, o cara é chato, mané. Eu não jogo de fadinha, não, mas eu jogo bola de fogo, meu irmão. Mano. Tirei. Boa, garoto. Chatão, hein, mano? Nossa Senhora. Enfim, você vai falar com esse comédia aqui, certo? Que ele tá em choque, escondido. Aí, ó. E, enfim, ele é o Albus, um abináurico. Estamos condenados, o vinalé de todos está. Os disseminadores de maldições destruíram tudo. Ninguém que sobrou os aguenta mais. Eu imploro, você poderia proteger esse medalhão? Você precisa mantê-lo longe das mãos dos disseminadores de maldições. E aí, ele me dá o medalhão secreto da árvore sacra. E, como você viu, ele fala de uma galera que quer esse medalhão. Ó, e a gente precisa encontrar a jovem e entregar pra ela. Por quê, mano? Esse medalhão, quem viu o vídeo do elevador, eu nem lembro qual foi o vídeo do elevador. O vídeo do elevador é o da armadura gêmea. Esses medalhões liberam elevadores. E esse elevador aqui nem é da campanha principal, mano, pelo que eu entendi. Ele é um elevador meio secundário, é um segredo do game aí. Eu tô já desvendando, qualquer dia eu trago um vídeo desse pra vocês. Enfim, você pegou o medalhão, você vai dar um fast travel pra mesa da graça perdida novamente. Só que... O local não está mais o mesmo. Olha esse ambiente. Já deu pra ver, né? Não tem mais ninguém, tá tudo destruído. E olha quem tá aqui, ó. Falando de Zé Comédia. Toma. Toma. Toma, Zé Comédia. Ó, nosso amigo Caveirola lá, de repente ficou numa agressividade sem tamanho. E conosco aqui, certo? Filha da mãe, né, mano? Grande inimigo derrubado. Nem é tão grande assim, inclusive. A gente nem ganha nada pra fazer isso aqui. O local amaldiçoado muda e volta a ser o normal. Ele realmente mandou aí e ele dá esse negócio aí. Osso pegajoso pra nós, que é a arma dele, tá? Inclusive, que é essa arma aqui. É um punho cortante perfurante, certo? Ele escala com destreza e arcano. Interessante, né? Arminha é uma arminha... Arminha um tanto quanto esquisita, né? É um punho mesmo. Você segura ele. Tem duas mãos? Vamos ver. Ah, aqui não vai dar, né? Enfim, depois que você matou ele, você vem aqui pelo cantinho. Você vai em cima do corpo dele. E ele vai te dar o elmo de restos, armadura de restos reais, manoplas de restos reais e grevas de restos reais. Então, pessoal que adora jogar de esqueleto, essas coisas... Jogos Souls, tá? Como você pode ver, ele tem, por exemplo, o mesmo peso do meu elmo. Mas ele tem bem menos defesa mágica e um pouco mais defesa física. Além de resistências, né? Resistências bem boas, inclusive, tá? É um bom equilíbrio e tudo mais, né? Então, provavelmente, o set todo vai manter essa linha, né? Normalmente, o set se mantém. Eu não vi em questão de peso, mas parece que é praticamente o mesmo peso. E aí, tu vira um caveirão brabíssimo, nervoso, com um equipamento que escala com uma arma. Pelo menos, que escala com destreza e arcano. Certo? Beleza? Essa é a primeira armadura. A segunda é um pouquinho mais rápida e um pouquinho mais fácil. Você vai na que você preferir. Essa primeira, você está arriscando algo da lore do jogo. Eu não sei exatamente o que é. A segunda, mas... Eu vou fazer ela bem rápido. Tá? E aí, é o seguinte. Primeiro comentário que eu tenho para fazer disso. Você vai ter que ver o vídeo do mago. O vídeo do mago completo. No vídeo do mago completo, eu ensino vocês a entrar na mansão de Karya. E eu ensino aonde pegar o set de mago. Você pode não ser mago, mas é que existe uma armadilha que é triggerada na estrada para a mansão. Então, lá eu ensinei a vencer essa armadilha, a fazer a rota por dentro do castelo. E para deixar esse vídeo, eu não vou repetir a informação. A única coisa que eu vou falar é que você vai para o nível superior da mansão, certo? Que é o ponto antes de enfrentar o boss do mapa. Outro comentário sobre o boss. Tem alguns bosses cabaleiros, né? Que ficam em cima desses cavalos, soltando habilidades e não sei o que. Alguns em arena, alguns em campo aberto. Praticamente todos com desafios diferentes, né? Mano, eu estou... Com essa arma horrorosa. Ai! Caralho, que susto! Caralho! Caralho, mano! Nossa, que susto! Hahaha! Que acerte, velho! Só o Patife veio para fazer um tutorial e tomar um susto desse. Sai! Caraca, mano! Que susto! Mano, que susto, velho! Vamos embora! Foca, Patife! Caralho! Tá maluco, cuzão! Nossa! Nossa, velho! Deixa eu pegar a minha espada, mano! Olha a minha espada grande do Lorde, mais quatro aqui. Meu Deus! Tá! Beleza, eu vou ir para cá. Vem lá o vídeo do mago, tá bom? Era só isso para eu falar. Passa aqui escondido pelo lobo cachorro, velho. Nossa Senhora! Dá uns passinhos à frente dele. Tem mais um lobo ali atrás. Cuidado aqui. Você pode levantar e dar uma corridinha. E aí você vira uma esquina esquerda aqui. Tudo isso aqui eu já mostrei lá no vídeo. Por isso que eu não vou nem perder muito tempo nisso aqui, tá? Espadinha com duas mãos para machucar mais na porrada. Olha a caveirinha. Olha lá quem vem a caveirinha. Subiu. Sai! Tem esse aqui. Já chegou aqui na escadinha. Tu pode dar o agachão. Tem mais um bobo aqui. Aô, bobo! Morre! Beleza. Agachou. Veio pelo cantinho. Um boss fight interessante ali, viu? Vem agachadinho, 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 agachadinho. Seguiu. Vai ter dois inimigos aqui. Se você quiser matar eles, tudo bem. Não é muito difícil. Se você não quiser também, tudo bem também. Passou por cima. Out. Sai. E você vai chegar aqui. E aqui vai ser o boss, tá? Ah, eu ia falar sobre o boss, né? Eu vou fazer um vídeo analisando comportamentos de boss. E como que você desenvolve uma estratégia para matar chefes muito difíceis. A gente conversa em breve sobre isso, tá? Mas vai ser um vídeo pausando, olhando o movie set. E eu vou usar este boss de exemplo. Que foi um boss que eu acabei devendo para vocês, tá? Beleza, mano. Aqui, como vocês lembram, se você vier para a direita, né? Aquele lado ali, aquela direita, tá? Se você for para aquela direita, é a skin do mago. Agora, se você for para aquela direita, que algumas pessoas costumam chamar de esquerda, você vai encontrar o equipamento da cabeça de lobo, tá? A cabeça de lobo está aqui, nesta bolinha, tá? Mas cuidado. Por quê? Porque aqui no caminho tem algumas coisas bem complicadas. Ali tem uma torre com um dragão, tá? Dá para ver as asinhas dele batendo ali. E aquela torre tem uma quest muito difícil, mas que libera um bagulho insano e que eu ainda estou fazendo. Eu sei o que é, mas, enfim, depois a gente conversa. Então, tem uma quest muito legal naquele castelo ali e tem uma personagem muito legal. Vai ter mais a ver com o lore, então eu não vou falar muito. Beleza. Tu vai vir aqui por esse canto, certo? É esse. Não é esse aqui. É? Eu acho que... Eu lembrava de ser... Não, é esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Então, beleza. Você vai pular pelos murinhos, né? Então, você pode vir de castelo. Como você viu, mano, eu marquei e vim reto, tá? Você vem reto por essa trilha aqui. Escala esse Berego Neves. Não cai, né? Você tem uma bela vista. Vamos concordar? É uma bela vista, tá? Aqui dentro também é uma bela vista. Você vem nesse corpinho aqui e você saqueia a máscara de lobo preto, tá? Bem legal esse equipamento também. Você pode substituir aqui. E ela está aí, ó. Ela é um pouco mais pesada, mas ela tem uma defesa cabulosa. Inclusive, se eu for comparar ela com o meu outro almo, ela é bem boa mesmo, né? Porra, e além de ser bem boa, ela é bem, bem, bem. Da hora, né? Não? Além do que, tu pode montar um setzão que combina com ela, né, porra? Porque, assim, tem o pessoal que joga o Elden Ring pra ficar forte. Tem o pessoal que joga o Elden Ring pra ficar bonito, né? Eu matei um boss pelado esses dias. Então, assim, depois eu mostro pra você. Dá. Então, enfim, mano. É um set bem legal, né? O set... A cabeça do lobo é muito da hora, mano. É muito da hora. Deixa eu ver se eu consigo aqui um telhadinho pra dar um zoom legal. Ó, sente a pressão, hein? Sente a pressão, nervoso. Tu vai atravessar o mapa inteiro. Eu vou fazer um set inteiro pra ele. Na verdade, concluindo a missão que eu falei que acontece ali naquela torre, aparentemente você tem acesso ao resto da armadura. Mas eu não fiz ainda. É um processo. Eu achei que nesse vídeo aqui a gente conseguiria fazer de maneira curta duas armaduras bem legais. Essa armadura do lobo que é pica demais e a outra. Fechou? Gostou? Então deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Hoje já saiu um build e build e hoje saiu o outro. Estou... Eu ia falar planejando, mas não é planejando. Eu estou montando o terceiro castelo e terceiro boss, tá? Que é a Raia Lucária e a Mina da Lua lá. Bem difícil. Por isso que eu estou fazendo. Porque a ideia aqui não é só eu mostrar eu fazendo. Não é só eu mostrar eu passando. É facilitar pra você. É te passar a manha sem estragar o jogo. É não? Então é isso. Estou jogando mais ou menos. É nóis! Espero que tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve, manda um comentário. Tamo junto. Um beijo e tchau!